De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que a audiência pública poderá ser realizada por solicitação de entidade da Sociedade Civil. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 93. A audiência pública será realizada pela comissão para, parágrafo 1º. A audiência pública poderá ser realizada por solicitação de entidade da Sociedade Civil.